Olá gente meu nome é Rodrigão e estamos aqui para mais um vídeo. Hoje gente vamos jogar, não é Roblox, não é nenhum destes só que estão aqui, mas sim o Brawl Stars. Essa é a nova polícia escondeu. Vamos! 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 O que é isso? Olha o Corp de Gazebo Olha o Corp de Gazebo Eu vou dar agora para o Spike Ataque o Billions Defesa Estão grandes? Vamos a começar o que chegou Vamos aqui Vendes e Vendes Ficou de graça Os nossos Os nossos que entrarem Aparece Eu não sabia o que haver Pega a boca Isso é o Basquete Nunca OLE OLE RUN RUN Bye Olha o Sprite Ua Flash de um nada Aparece Descubir Descubir Uau 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 Will 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 O que é impossível? Não vou ver se não entende O que é impossível? O que é impossível? O que é impossível? Não! O que é impossível? Olha como o bravo fica Tipo, virou uma mega caixa Tipo, virou uma mega caixa Aboi, biches Aboi, biches Aboi, biches Aboi, biches Aboi, biches Aboi 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 O que é isso? Uh oh, a bium! O que é o Brawl que eu mais quero é esse aqui, o Sr. Epica. Uma coisa que está para ela também é pular de tempo. Uma mágica. Eu acho que dá para ter para conseguir na mini caixa. Vou com o outro. Como é que eu morro? Saca porra do céu. Eu morro! Eu morro! Eu morro! Eu não sabia que é o meu caixinho! Eu morro! Let's go! Matinho! Neste aqui! Um futebol! Janta manhã! Janta manhã! Namão! Snão! Um. Há isto. Neste aqui. Eu tenho um copo da teleporta Para mim, eu já não gosto Eu estou online no Google Blog Eu estou... Anota já Em telemóvel Que você já está lá Vamos ver Vamos ver Eu quero ver a planta Ah, 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 ah Olha, é difícil senhor O que é isso? F*** A porra F*** S*** Vai fazer o maior É A ONU É A ONU É A ONU É A ONU AONU 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 A BOLA NA BALIJA AONU AONU Vai me sentir a minha mãe Mais uma vez que a minha mãe Bó, bó, bó Toma! Pós... 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 Malandra! Tô... Fui... O que é isso? Olha como eu estou aqui. 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 Você já está? e o que é que você quer que o harry potter Estão a ver? Ele é o meu amigo da escola. Olha os caras que ele tem. Isto aqui é um pouquinho estranho. Eu vou mostrar o que é um... Eu não sei como é que ele gosta dele. Eu não sei se ele gosta. Eu não sei se ele é o que é. Um para a coleção. Ele é o que é. 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 Eu só quero seu autograf. Ele é o que é. Ele é o que é. Ele é o que é. Ele é o que é que ele faz. Eu vou tomar um vídeo por aqui, para a gruta. Eu vou tomar um vídeo por aqui, só para que você não goste da sala, acho que não vai. E eu vou no sininho, não sininho, para não perder nenhum vídeo, NUEVO! Ok? Não, eu estou aqui, 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 eu estou aqui. Eu tenho que sair. Oh, um para a coleção! Ok, vamos lá!